3h23 da manhã, o que que vamos fazer? Quem dormiu? Quem dormiu? Quem dormiu só foi o Luan, mas foi o Luan, só foi o Luan Lógico A gente vai pro Rio Rio de Janeiro, todo mundo? Não, pro Rio dá um orgulho, caralho Vamos colar pro Rio de Janeiro, fazer uma trip insana Pula a piscina, vai ser, mano Pancada vai eu, Raul, Luanzinho Dubroux tá com nós E o Paulo, mano Mano, vai ser pancada Então vem com nós, estamos saindo 3h da manhã Aqui, 3h30, vamos pegar a estrada Só zoeira, acompanha nós aí no final de semana Nós, DNG, no core No core Titio, cortar a mala cheio Todo mundo na ansiedade Fala aí, Paulo, a cara de sono, ele vai dirigir Não, eu não tô com sono, na moral Então, mano, vai ser umas 6h de viagem Mais ou menos, contou Não, vai ser 5h, mano Que horas são, 3h30? Eu dormi a tarde, mano Vamos ver que horas vai ser, que horas agora? 3h30, vamos ver que horas que a gente vai chegar lá A gente vai chegar lá 9h Se ele tá certo, a gente chega lá às 9h Primeira parada aí pra esticar as pernas Tirar a água do joelho, tá ligado, cachorro? Que horas são agora? 6h da manhã, 6h10 6h10 da manhã Paradinho agora, vamos dar uma esticada na perna E... Oi, vamos ouvir pra vocês O cara rimar muito, filhão Vocês vão ver lá no Flip na vida A melhor rima é do Cauê Mano, eu fiquei atormentando os caras na viagem toda Tentando rimar e não rimava nada Falta 200km, mano E vamos que vamos Tô acordadão ainda Ih, mano, é isso, mano O Dubronk e esse aqui só dormem, só Só dormem, só dormem Ah... E aí, Dubronk Já dá pra mandar umas dessas aqui, ó Ó o cano descendo ali Será? Será que eles deixam? Aí, Dog Mais uma pausa Já estamos no Rio Nova Iguaçu O clima não tá bom não, mano Clima de chuva E vou aqui parar um pouco Pra dar um salve no banheiro aqui, mano Ó as carpinhas Ó, depois que eu mijar Vou mostrar um esquema da hora pra vocês Vai ver A tática é o seguinte Você deixa o dedo certinho assim na água E a carpa vai vir chupar seu dedo Ó Ó, a mágica mais fácil é você molhar o seu dedo em algum doce Alguma coisa assim Pena que elas fugiram Aqui É, não deu certo não Tem que molhar o dedo em algum doce Alguma coisa assim Aí você fica bem paradinha esperando assim, ó Aí a carpa vai vir fazer assim, ó É engraçado Agora vamos continuar na estrada Continuar Damos graças, titio Chegamos, tamo na cena Rio de Janeiro Chegamos, a primeira coisa que foi, mano Parar na padoca aqui Comer um salgado Que, mano Ninguém aguenta mais nada Todo mundo A cidade nem dormiu Tamo com maior fome Diretão Diretão Agora vamos comer Aí vamos deixar as malas lá nos bagulhos E aí vamos ver qual coisa é do dia Nossa, eu vou destruir Só que a gente só vai dormir depois da sorte da manhã Tá louco Então vem pra nós Que agora a gente vai botar o roteiro E vai ser louco O maluco tá levando nós pra vários lugares turísticos aqui Aí tem essa ponte aqui Esse arco da Lapa Pesado pra fazer umas Umas fotos de skateboard, hein, mano Bonitão Aí a gente só tá fazendo umas fotinhas aqui Conhecendo os picos Foi A gente foi numa Escadaria lá da Lapa Que é Bom, bonita lá Que tem uns desenhos E é isso, mano Conhecendo bem de leve aqui Vamos voltar pra casa descansar Porque, mano Tamo com só o pó E ó, a moto vindo E é isso, mano Vamos descansar um pouco E ver qual que vai ser o rolê Aí chegamos no AP Rolê de motoreto antigo É da hora, hein, mano É a manivela, assim, pá E aí, vamos ver os moleques chegando, ó Puxando a cordinha Quem tá colhendo? Quem tá colhendo? Tinha, meu amor Elevador 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 e a manivela Era menino Só foi Chegamos Vamos hospedar aqui Mano, comer a esfirinha lá E tá como, ó Encheu? Ah Tamo em casa Aí, quartinho aqui em nosso Quartinho obscuro Vocês têm ar-condicionado Não, eu não tenho É, nós é zica, né, moleque Vou dormir de conchinha Com os outros Ai, foda-se 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 Eu não corto o vídeo, não Vou dormir de conchinha Com todo mundo Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Bambum bolosa Maluco, falava pro cê Nós dormimos nem uma hora Olha a minha cara de sono Que tá, tio Salvou, mano A soneca não salvou Vou colar pra rua agora Vamos ver qual que é o rolê Não sei qual que é o rolê Só vou acompanhar aí, mano Começa os dias aí Começa as trip Vem com nós Acompanha aí Eu tô com uma cara de louco De sono Ai, foda-se Vem com nós Que nós tá colando pro engenharão É isso aí E vai começar Muita diversão, cara Muita diversão, entendeu? A galera bem Bem Empolgada Um beijinho Casa linda Mano, eu falava pro cê Eu achei que São Paulo pro Rio demorava Aí os caras apresentaram essa pista do Madureira Mano, nós não aguentamos ficar sentado no carro Tio, a bunda tá quadrada já Ficou uma hora e quarenta de rolê Uma rolê, mano Vamos ver essa pista Esse cara foi que é gringona Só que tem que ter capacete pra andar Então nós só vai filmar Sei lá qual que é a fita Falou que não precisa de capacete Então vamos que vamos, mano Colamos o cachorro Madureira Fiquinho aqui que eu nem sei qual que é a fita Nossa, a pista é bonita, hein, mano É bonito o bagulho, ó Vou mostrar pra vocês logo o bagulho Ó Style, hein, mano Skatebo Skatebo Vamos ver se nós filmamos os moleque aí do Bronca O Bronca vai se divertir muito aí, hein Ai, não para por aí não, mano, ó Tem uns flats pesado Verticalzinho, suave, tines Tem uns escadas aí, hein, do Bronca Quando acordar, você vai andar? Vou acordar já já Tá já 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa vida, a hora viva toda a minha vida Olha que é bom! Amor é bicho, mostra a nossa moda toda a minha vida Aí os caras improvisaram o best trick aqui, pulando o gapzinho Valendo 20 conto aí, vamos acompanhar, vamos acompanhar Opa, essa parte do final que eu perdi o tempo, você corta, começa toda hora até Vai Nganej Precisam agora do 20 conto e com eles agora Tem a galera aí deles que decide como que ficou Bleu, B, como que ficou ficando querido Halaica 450 Best trick maluca, a mala que representa A selfie de geral aí, mano A rapaziada do Rio toda empresa, acompanha o canal Mas ?? Familje tudo sangue bom, recepção, da hora, fala aí Na moral, a vibe do Rio de Janeiro é monstro, os moleque, parabéns, skateboard puro, é nóis! O que é isso? galera final de rolê aqui na madureira vamos vamos pra onde vai dar um rolê zinho aqui no rio tem qual que tem ainda melhor para nós aí para se divertir da onde turista no bagulho e ligado e mano galera do rio da hora mesmo em semana sangue bom demais muito skateboard e manhã alegria diversão e é isso que importa é papai chegamos aqui deixamos o carro no estacionamento o estacionamento você tem uma idéia aqui saímos pico de rua como gravar nenê fazer uns insta vídeo acordou né acordou né vamos ver se sai eu vou filmar aí umas aí como nós acordou agora deixa pra curtir o rolê primeiro mas volta aqui quando tiver mais nativa é não do banco tá seco ainda não a gente não viu quase nada ainda então nada né mas não dormiu nada velho então ela estava zumbi no bagulho e é isso é uma última vez aí depois a gente volta aqui vamos voltar aqui mano mas ele vai ele vai ele vai pegar esse daí e olha isso aqui tiozão nossa água limpinha as pedras ali que naipe e aí do bronx só recebe tirem ó e aí é o que mano bonito hein então espera as imagens aí vamos o que a gente vai fazer aí e aí e aí e aí e aí e aí Oi dog, viemos conhecer a pedra do Equador aqui, tá ligado cachorro? Equador, é o que? É isso aí, tá ligado? Muito bonito, vocês conferiram aí na imagem E agora vamos para casa, lanchar, tá ligado? Porque tá uma fome, tá um sono E amanhã promete o pula-piscina, então Vem com o nóis, teitei, hein? Aí, pra finalizar a noite, todo mundo cansado, todo mundo podre Olha o tamanho dessa pizza, meninão É maior que o Luan Maior que o Luan, mano, se brinca O tomate do bagulho já é surreal, já Bom, eu lavei todos os talheres, porque a gente não sabe quando tem pra apertar ele Já passa uns... Tá bom Mas aí, vamos comer agora e descansar, que amanhã tem skateboard Vou até colocar a câmera aqui pra ficar de boa Porque amanhã tem skateboard Comer e... Dormir Saúde, saúde, peru Aí, comece os trabalhos Com que vamos Dois, e aí? Mic check Uh O vídeo segue na linha torta Ele vê como a gente se comporta Eu passava que eu estou de volta Começando que eu estivesse saindo pela porta E deixava a pegada do lado de fora 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 Atravessa o marginal